Pois é, a eleição é agora domingo, né? E este ano a votação começa uma hora mais cedo, a partir das 7 da manhã. E os idosos vão ter preferência nesse horário. A Priscila Andrade está ao vivo no cartório eleitoral de Arasatuba e vai explicar isso direitinho pra gente. Priscila, como vai funcionar aí esse horário preferencial? Conta pra gente. Muito bem observado, Andréia. Muito bem observado. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O Supremo Tribunal Eleitoral, ele ampliou o horário. Agora, começa das 7 e vai até as 5 da tarde. Dentro deste horário, haverá um horário especial, que será das 7 às 10 da manhã. Será um horário especial para atender pessoas com mais de 60 anos. E justamente esse ponto gerou muita dúvida entre a população. É preciso ressaltar que não é verdade que os idosos terão apenas este horário pra voltar, de 7 às 10. Não. Será um horário preferencial das 7 às 10. Vamos conversar com a Fabiana Camargo, era chefe do cartório eleitoral aqui de Arasatuba. Essa adaptação, esse motivo, esse atendimento especial, foi necessário por quê, Fabiana? Seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Então, esse horário, ele foi estabelecido pra favorecer o pessoal de grupo de risco, né? Os eleitores mais de 60 anos e pra evitar aglomerações. Ele faz parte do plano sanitário de segurança. Então, esse horário, que nem você já salientou, é preferencial. Os idosos poderão votar tanto no horário das 7 às 10, como após esse horário, até as 5 da tarde. E outras pessoas também que gostam de acordar cedo e votar, também poderão votar nesse horário. Porém, eles devem estar conscientes que terão várias pessoas com preferencial. Portanto, quem achava que o horário seria exclusivo para os idosos das 7 às 10 da manhã, não é verdade. Mas é preciso colaboração de todo mundo pra que funcione. Isso, a gente pede que eles respeitem esse horário e dê preferência para os eleitores idosos no período da manhã. E utilize o horário mais tarde, o período da tarde, para ir votar, evitando aglomerações. Muito obrigada, Fabiana Camargo. Lembrando que você pode acessar o site da Justiça Eleitoral, que está aparecendo na sua tela, pra se preparar, que você pode levar a sua própria caneta, deve levar a sua própria caneta, pode levar qualquer documento com foto. E também não esqueça de baixar o seu e-título, pra poder votar e exercer o seu direito. Andréia? Ok, Priscila, obrigada.